Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal para mostrar mais dois personagens de hoje, da lista, dessa vez pessoal, o próximo personagem, dois próximos personagens que eu estou trazendo, no momento eu estou trazendo de dois em dois, então vamos para mais um personagem da Tartaruga Ninja, que é o Leonardo e o Fred Glug. Então vamos para a Tartaruga Ninja, fica aí até o final do vídeo para você ver esses dois personagens, então vamos lá chegando com o primeiro. Mais um personagem aí que me pediram, me pediram as quatro Tartaruga Ninja, quer dizer, porque ela é em grupo ou em turma, não sei. Aí como eu falei para vocês, vou trazendo de um em uma, tá? Então aqui a segunda, o segundo personagem das Tartaruga Ninja, vem agora com o Leonardo, aqui eu vou mostrar para vocês o detalhe do Leonardo, primeiro eu vou mostrar a articulação dele, ó, articulado. Esse Leonardo eu vou fazer em uma das imagens dele, que ele está com uma fitinha azul assim, ó, nos braços. aqui, os detalhes são iguais, né? Só mudou o L, que eu botei o L de Leonardo. Aqui, a cor dele aqui é um verde claro, desse Leonardo, a faixinha azul. Articulado, ó, as faixinhas azul aqui do lado. É em algumas das imagens dele, tá, pessoal? Em outras imagens, às vezes, tem marrom aqui, marrom aqui, é várias imagens que a gente... Mas o que identifica que ele é Leonardo, né, eu acho que é a faixinha, é... Essa faixinha azul aqui, né? A máscara dele, que chama máscara, eu acho que é máscara. Isso aqui, né? Para identificar, né? Então, é isso aqui, ó, Leonardo, articulado. Articulado. Vamos mostrar atrás, né? Aqui, ó, o casco dele aqui atrás. Ele vem com... O Leonardo, ele vem com duas espadas. Ó, duas espadas. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui na mãozinha dele. Deixa eu colocar. Vou colocar a outra também. O Leonardo, ele tem duas espadas. Eu vi lá na imagem, né? Eu não sei se eu estou colocando certo, pessoal. Pronto, ó. Ele vem com duas espadas. A câmera aqui, celular abaixo, é... Deitado. Dá para ver... Aqui, ó, está de longe, né? Que dá para ver. Ele vem com duas espadas. Na mãozinha dele. E a faixinha dele atrás. Aqui, as espadas eu coloco nessa própria fita aqui. Que eu não sei o que tem atrás para eu colocar as espadas, tá? Aí eu... Coloquei uma fita por cima da outra, assim, ó. Para segurar a espada, para eu colocar aqui, assim, ó. Ó. A outra também, tira. Coloca aqui também, ó. Pronto. Ó, fica assim. Aqui, as duas espadas do Leonardo. Cabeça mexe. Pronto. Só esses detalhes do Leonardo, né? Então, está aqui o segundo personagem, né? Mais uma das tartarugas ninja. A você que me pediu, a turma, né? Da tartaruga ninja, que para mim é turma, né? E quatro. Aí eu vou trazendo de um em uma, como eu falei. Então, vamos para o... Espero que goste, você que me pediu, né? Aqui a espadinha dele. Pronto. Então, vamos para o segundo, né? Vamos colocar o Leonardo aqui. Leonardo. Agora, vamos para o segundo de hoje. É o Fred Glug. Aqui, ó. Estou chegando aqui com o Fred Glug. Basei em nenhuma das imagens dele aqui. Que é a única imagem que eu vi, né? Do Fred Glug. Foi uma dessas assim. Que eu achei melhor para fazer. Ó. Ele magrinho, né? Ele é magrinho. Eu fiz a perna um pouco magrinha. A mãozinha dele aqui. As unhas dele lá. Tem uma aí. Acho que é pintado, né? Eu fiz assim, ó. Que foi no corpo mesmo, tá? Não teve... É... A roupa, né? Não foi fora parte, né? A roupa não foi fora parte. Foi feita no corpo mesmo. Do boneco. Então, aqui também. A mãozinha. Aquela mão dele com os ganchos. Acho que é uns ganchos, né, pessoal? Aqui, ó. Tipo as unhas grandes. Uns ganchos. Fled Glug. O rosto dele. Eu fiz assim mesmo. Não sei fazer muito. Não ficou com cara. Porque lá na imagem. Ele coisa nos dentes, né? Parecia que ele estava com cara de raiva, né? Que esse daqui é uma... Né? É... Para quem assiste filme terror, né? Eu já assisti muito, tá? Mas agora eu não assisto. Me pediram para fazer esse personagem, né? Aqui. Os olhos dele lá. Estava com um ar de raiva. Eu não soube fazer, tá? Vou olhar. Mas... Dá para levar, né? Esse vermelhinho aqui. Coisa que é a caneta, assim. Para simular o que que... O rosto dele como era. Chapéu. Atrás. Normal aqui, né? Porque aqui não tem cabelo. Eu imaginei que não tinha cabelo. Aí fiz a mesma coisa, né? Aqui atrás. Normal. Não tem muitos detalhes. Não vem com acessório. O acessório dele que eu chamo é essas garrinhas aqui. Esse... Né? Essa mão de gancho, né? Gancho. Tipo gancho. Eu não sei. Aqui, ó. Articulado, né? Vamos mostrar a articulação do Fled. Aqui, ó. Articulado. Focar aqui o rosto dele. Articulado aqui. Articulado aqui nas pernas também. O sapato dele eu fiz. Que não deu para ver na imagem. Mas eu fiz marrom. Para não ficar todo preto, né? Então, está aqui, ó. O Fred Glug. Que é o personagem de hoje. Vim com dois. E mais um personagem da tartaruga ninja, né? Deixa eu ajeitar aqui ela. Leonardo. Agora eu vou dizer a numeração, né? Desses dois personagens. Magrinho, né? O Fred ficou bem maguinho. Pronto. Aqui, ó. É a numeração da tartaruga ninja Leonardo. É o número 15. E o Fred Glug é o número 16. Vou mostrar para vocês, ó. Tartaruga ninja Leonardo. 15. E o Fred Glug, 16. Que foi o de hoje. Voltarei com mais, né? Dois personagens. Dois ou um ou três. Eu não sei, tá, pessoal? Na hora eu vejo isso aí. Mas não se preocupe vocês que me pediram que vai chegar a vez de cada um. Novamente, eu estou sempre falando que vai chegar a vez, se Deus permitir, tá? Vou trazer os personagens de vocês. Então, deixa um likezinho aí, né? Para esses dois personagens. Você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito. Então, bora se inscrever. Aperte aí essa palavrinha aí vermelhinha. Se inscreva. Compartilhe geral, né? Para mais pessoas verem esse vídeo, né? A garotada, principalmente, né? Que curte muito bonecos feitos com papel. E... Ativa o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. E não esqueça de deixar o like, hein? Então, por hoje só. Logo, logo voltarei com mais vídeos e conteúdo feito com papel bonecos. Por Sandra Arte, com papel. Fique com Deus a todos. E... Fui até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui! Fui. Fui!